A Anatel começa hoje a bloquear os sites de casas de apostas que não foram autorizadas a funcionar pelo Ministério da Fazenda. Ao vivo, direto de Brasília, a repórter Vanessa Lima tem mais informações pra gente. Oi Vanessa, bom dia. Olá, são pouco mais de 2 mil sites. São casas de apostas que não apresentaram pedido de regularização no Ministério da Fazenda ou que a documentação apresentada não foi autorizada e o pedido acabou sendo negado. A Anatel vai contar então com o apoio das operadoras de telefonia para que façam esse bloqueio e tomem medidas para impedir o acesso a essas casas de apostas em todo o território nacional. O prazo de resgate para os valores daquelas pessoas que tinham algum saldo nessas casas de apostas terminou ontem, mas pode ser que hoje essas pessoas ainda consigam fazer o resgate. Isso porque leva um tempo, desde a notificação da Anatel até que as operadoras tomem então as medidas de bloqueio. Um total de 93 casas de apostas conseguiram autorização para funcionar no Brasil. Como algumas delas tem mais de uma marca, então são um total de 205 Betis autorizadas a funcionar. Para saber a lista completa destas Betis autorizadas, basta entrar no site do Ministério da Fazenda. Jonathan? Obrigado Vanessa, bom trabalho pra você, bom fim de semana aí em Brasília.